Senhoras e senhores do Brasil inteiro, eu salto a todos com a parte de Cristo, muito obrigado, viu? Por vocês estarem aqui curtindo e também compartilhando. Pessoal, a gente vai falar de coisas muito importantes que estão acontecendo no Brasil afora, sobre as manifestações frente dos exércitos brasileiros, né? Porque eu estou falando isso que tem em todos os lugares, inclusive na minha cidade, né? Fecharam aqui uma rua desde então, e o povo está lá, e o povo está lá. Só que aí agora, pessoal, a coisa começou a complicar. Mas só complicar por quê? De um lado, já falei para vocês hoje, 11 horas da manhã na nossa live, que 150 generais do exército, da ativa, fizeram uma reunião, né? Eles fazem essa reunião online para avaliarem aí o ano, etc e tal. É meio que um lavando a roupa suja, vamos dizer assim, né? Os generais se encontram ali para poder discutir alguns pontos ali, né? No que pode melhorar, etc e tal. Isso é de praxe. E aí, pessoal, foi colocado em pauta também, e claro que deveria, as manifestações frente aos exércitos. Por quê? Em Brasília, nesse exato momento, tem 150 caminhões. Acho que é isso. 115 ou... acho que é 150 caminhões. Estão parados na Praça dos Poderes. Manifestantes. E aí, pessoal, esses 150 generais, eles disseram bem assim, olha só, generais descartam a ação contra atos bolsonaristas de frente aos quartéis. O que isso quer dizer? Que os generais descartam qualquer ali discriminação com os manifestantes. Mediante a isso, existe uma decisão do Alexandre de Moraes, ministro, presidente do TSE, e também ministro do STF, que eu vou ler para vocês agora a decisão do Alexandre de Moraes, que pede para o bombeiro, os bombeiros, né, o Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, quatro forças, para retirarem as pessoas de lá. Veja, de um lado nós temos aí o judiciário, representado pelo, então, aí, hoje presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que é ovacionado por muita gente, mas também muita gente o critica, né? Eu não estou aqui para criticar ninguém, tá, pessoal? Estou aqui para falar o que está acontecendo, tá bom? Bom, com certeza, eu não vou aqui, porque eu não discuto decisões. Advogado, e você também, né, eu vejo muita gente falando aí, internet, ah, eu não concordo, não concordo. Não, pessoal, eu como advogado, as pessoas não podem ficar comentando decisões. Ah, eu não concordo com aquela decisão. Não, não é assim que funciona. Se eu não concordo com aquela decisão, eu tenho que recorrer nos autos, no processo daquela decisão. Eu não posso ficar aqui. Ah, eu não concordo, não concordo. Vai resolver o quê? O processo está lá. Eu tenho que recorrer lá dentro daquele processo. Mas, enfim, a internet está aí, e o povo mete o pau mesmo, né? Fala mesmo, etc e tal, mas isso é bom. É bom aí que as pessoas vão trocando ideias. Mas vamos lá. Então, de um lado, nós temos o judiciário falando, tira do outro, 150 generais, zero, olha, olha aqui, ó, descartam a ação contra atos bolsonaristas. Aí eu pergunto a você, o que que vai prevalecer? Bem, a decisão do Alexandre de Moraes ou a decisão dos generais? Nós vamos ver o que que o Alexandre de Moraes falou aqui. Olha só. Veja bem, eu vou deixar o link dessa matéria aqui, ó. É do R7, tá bom? R7 de Brasília. É a fonte, pessoal, tá bom? É a fonte. Ela foi publicada, ela foi publicada ontem, 18 e 58 e a decisão do Exército foi posterior a essa. Vamos ver o que que vai dar. Eu vou deixar ela aqui, ó, o link pra você ler, tá bom? Então, Moraes manda, eu vou repetir, Moraes manda polícia desobstruir vias do Distrito Federal, inclusive acostamentos. Então, vamos lá. Moraes mandou tirar todo mundo, inclusive aqueles que estão estacionados na beira das BRs. Por quê? Muita gente fala assim, ah, eu não tô impedindo o direito de ir e vir, eu tô fechando uma via, mas eu tô liberando outra. Não, não, não. Moraes falou assim, eu quero que tira tudo. Do lado, em cima, de travessas. Tira tudo. Olha o problema. Vamos lá, vamos ler aqui. A decisão do magistrado ocorre após a chegada de caminhões que estacionaram ali perto do quartel-general do Exército. O nome do quartel é isso mesmo, não é, pessoal? É quartel-general. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Federal, a PRF, a Polícia Militar, ó aqui, ó, ó, a Polícia Militar, de maneira imediata, veja bem, é pra logo, é pra agora, né? Imediata. Desobstrua aí, pessoal, vias que estejam interditadas ou com acesso dificultado, dificultado aí em Brasília. A decisão do magistrado ocorre após a chegada de mais de 100 caminhões lá. é na Praça dos Três Poderes. De acordo com o despacho, as autoridades locais devem atuar para liberar, inclusive, acostamentos das vias da cidade e encerrar atos que dificultam o acesso aos órgãos públicos. os caminhões estão no setor militar urbano e se juntaram aí a grupos que protestam aí em frente ao quartel general do Exército. A decisão do ministro atinge as vias em volta dos quartéis do Exército e permite a liberação das ruas e avenidas próximas ao local. Ou seja, resumindo, resumindo, vou resumir aqui, eu vou falar aqui do meu palavreado. Alexandre de Moraes falou assim, tira todo mundo daí. Ponto final. Quem está aí em cima, do lado, tudo, tira tudo. Diante das notícias de que 115 caminhões, pessoal, perdão, é 115, não 750, tá? Eu falei lá atrás, 150, né? 115 caminhões estão se deslocando para Brasília e já chegaram com o objetivo de reforçar os atos aqui é que seguiram aqui em atos em todo o país. A proclamação do resultado das eleições aí gerais de 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral no qual o próprio Alexandre é presidente. Em relação aos quais foi determinado nestes autos, a adoção aqui é de medidas adequadas, determinando a extensão dessa decisão aos fatos em curso neste capital federal, para que sejam imediatamente tomados pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária e pela Polícia Militar do Distrito Federal no âmbito aqui de suas atribuições a adoção de todas as medidas necessárias e suficientes. a critério das autoridades responsáveis para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente aqui estejam com o seu trânsito interrompido, escreveu o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o próprio Alexandre de Moraes, a polícia também deve atuar para impedir, inclusive, nos acostamentos, a ocupação, a obstrução aí, ou imposição de dificuldade de acesso a vias e prédios públicos, ou desfazimento de tais providências quanto já concretizadas. O magistrado, o Alexandre, manda que seja notificados também, rapaz, esse homem é bravo, esse Alexandre, o cara, ó, ele mandou também notificar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o comandante da Polícia Militar, além de demais entidades citadas. Ou seja, ele mandou aqui intimar, né? Ele mandou aqui notificar, perdão, o comandante da Polícia Rodoviária, comandante da Polícia Federal, e também o comandante aí da Polícia Militar, não é isso? Eu cometi um equívoco lá atrás, eu falei Corpo de Bombeiros também, mas aqui, eu cometi um erro, mas aqui não, pessoal, tá bom? Ó, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e Polícia Militar, né, pessoal? São três esforços, então, e não quatro, conforme eu havia dito. Agora, eu queria que você comentasse, nós nunca tivemos isso no nosso país, pessoal, de um lado, o nosso judiciário fala assim, faz, de outro lado, o Exército fala, olha, deixa a manifestação. Eu queria que você escrevesse aí, o que que você acha? Os manifestantes devem sair, devem resistir à força policial? Aliás, os manifestantes têm que olhar quem? A decisão do Moraes ou a decisão do Exército? Eu, como advogado, né, pessoal, decisão judicial se cumpre, né, se cumpre. Então, neste caso, seria tirar as pessoas de lá, né? Mas existe um outro problema. Lembra que eu falei que decisão não se discute? Né? Não se discute decisão aqui, ali, lá. Decisão se discute dentro do processo nos autos. Neste caso, veja o outro problema. O Alexandre mandou tirar o pessoal. Então, a força policial vai tirar. Vai tirar. O Exército, se ele não está conformado com isso, né, e ele é aí, o chefe supremo dele é o presidente da República, né, se o presidente ali, o chefe das Forças Armadas ali, não concordar com a decisão do Alexandre de Moraes, ele deve recorrer dentro dessa decisão do Alexandre. não é? Ele, perdão, ele recorre dessa decisão e não usando a força, ele tem que recorrer dentro da decisão. O problema, pessoal, é que essa decisão, ela já foi dada pelo chefe, pelo chefe do TSE. Deu pra você entender? Ela já foi dada pelo Alexandre de Moraes. Como que alguém vai recorrer? Eu vou recorrer pra quem? Só restou Jesus Cristo, vamos dizer assim? Só restou. Por quê? O Alexandre de Moraes, ele é o presidente do TSE. Ele deu a decisão pra tirar o pessoal. Mas se o exército falar assim, não, eu quero o pessoal aqui. Ele não tem como recorrer o exército. Ele não tem como recorrer. Eu vou recorrer. Ele pode recorrer, mas quem vai analisar essa decisão é o próprio Alexandre de Moraes. Ou seja, saiu da mão dele e vai voltar pra mão dele. E certamente ele vai negar o que foi ele que deu. Se ele fosse negar, ele não dava a decisão. Por outro lado, veja bem, o problema aí. Veja bem, o problema. O exército é uma força de Estado também. E não é de governo, é de Estado. Apesar de quem indica o chefe é o presidente, mas o exército é uma força do Estado e não do governo. Mas quem indica o chefe é o governo. Então, você viu que tem um negócio aí. Mas eu quero falar sobre isso. Veja bem, o exército brasileiro, então, ele tem duas alternativas aí. Como ele é uma força, ele vai fazer o quê? Ele vai combater a polícia federal, a polícia rodoviária e a polícia militar? Será que o exército vai fazer isso para defender as pessoas que estão lá na frente? Resumindo, existe um grupo de caminhões e pessoas aqui, no exército. Aqui nós temos polícia rodoviária, polícia federal, polícia militar. Desse lado, nós temos o exército brasileiro junto dessa turma aqui, desses poderes, está o TSE e o STF, porque o STF certamente vai validar essa decisão do Alexandre aqui. Então, desse lado, nós temos Alexandre de Moraes, provavelmente, agora, se precisar, STF, polícia militar do Distrito Federal, polícia rodoviária e polícia federal. Do lado de cá, nós temos aí as Forças Armadas comandadas pelo presidente da República e o povo está aqui no meio. O povo está aqui no meio nessa disputa. Eu estou muito curioso para mim saber o que vai acontecer. Essas duas decisões aí que 150 generais falaram que está tudo bem. do lado de cá falaram que não. Tira todo mundo. Inclusive, aonde tiver gente em cima de calçada, tira todo mundo. Vamos ver, a situação não é brincadeira. Temos que orar muito, irmão. Orar muito. Porque esse povo, eles não vão sair de lá assim tão fácil, tão fácil. Vamos orar muito para o nosso país se desenvolver, pessoal. O país nosso não quer isso. Nosso país quer paz. Quer paz. Então, essas duas decisões, pessoal, tanto do Alexandre de Moraes quanto do Exército Brasileiro, as duas. Eu vou deixar aqui o link e a fonte. Está aqui. Tudo que eu li está aqui embaixo para você acompanhar. O meu Instagram também está aqui embaixo. Tá bom? Um abraço. Fica todos com Deus. Tchau.